Oi galera, tudo bem com vocês? Sou Aideu Choco Flamiranha E hoje, no vídeo, eu acho que estou chocando bem de risco de super massa aranha é de princípio mas eu fiz no chat fiz um código com PNK para escrever no levo ai eu não preciso nem quando demora Espera aí galera aqui galera eu vou começar para carregar mas não estou certo não olha, eu vou deixar ele carregando assim pronto galera só que eu acabei de voltar aqui para o meu telefone para carregar eu estou no nível do gigante quanto é gigante e está trefando pronto eu vou deixar ele porque, tentei é isto porque acho que a gente está voltando uau, o que é isso daqui se desenvolveu aqui ó eu estou com o mundo eu estou com a peste com a peste um 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 Ultimatrix MUST COMPLETE POTIS ALTIARO E? Ok, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, ó Eu vou ficar aqui, eu quero ficar aqui Ok, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, ó Ai, 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 ai Ué, não tem nada Vai, vai, vai.. Toma Toma Ah, não, 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 não. Toma. Toma aqui para tu. Ai, 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 tu costas? Tu costas morrendo. Ai. Aqui é a fita. Ai, 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 sai, 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 sai. Vai, toma. Só, toma. Toma, 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 toma. Aí. Pega, 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 pede. O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? ai 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 vai 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 toma toma que bato olha aqui ai eu vou voltar de novo eu voltei ei 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 aqui aqui ó e errei 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 aqui bato bato aqui é a tua mais um aqui toma aqui toma aqui toma aqui toma aqui toma aqui vai toma aqui toma 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 aqui ó toma 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 e vai errei e rica não e eu errei e aí mastLife aqui e aíки né Tá ajudando aqui ó mas eu mas o e aqui ó aí ó aí não só tô aqui ó mais solto ai 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 Não vai, não vai, não vai... Toma de ver. Toma de ver com os clientes. Toma de ver. Toma! Eu quase perdi. Toma, toma. Aqui, tá quase, tá quase, tá quase. Aí, tá quase. Aqui, tá quase, tá quase. Aqui. Toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma. Aqui, perto. Aqui, aqui. Toma, 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 toma aqui. Toma aqui, toma aqui. Toma, toma, toma. Toma. Toma aí, toma aí. Olha, caressa. Aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aia aiiiiiiiiiiiiiiiii Ai.... Ticanete e can dude A terra faltou normal Olha o que eu estou falando, eu tenho que ficar com essa coisa, isso vai fazer o meu trabalho muito mais fácil. Olha o que eu tenho aqui. Ih, que eu acho que ele foi. Eu atuei esse jogo com a turba, então é muito dólar. Ah, eu vi. Ai, canhete, isso daí. Está morta mil do choco. Bom, cara, se vocês estão assistindo aí no meu vídeo aí, por que você não abaixa esse choco para PSP de Android? E é muito bom, e é muito bom porque o outro meu não está conseguindo. Olha aí, também pode voltar para lá aqui. Vamos ver o que aconteceu com o chimpante. Olha, galera, é o albito? É o albito? Eu não tinha percebido isso, não. Olha o que ela está preafão, hein? Ih, falta ele na tocha, então... Ih, parece igual, hein? Olha o que eu estou pegando nessa roca, nessa forma de desgraçada de novo. Se não há frio de chile! Isso não poderia ficar pior. Olha, esse PSP, é tipo... Hum, não tem certeza que está acontecendo, o que acontece. Não, não tem certeza, não tem certeza! Ele foi um... Ele foi um... Ele foi um... Ele foi um... Ele foi um açúcar. Olha, galera, está dizendo que eu... Que eu comprei... Que eu... Consegui a missão. Vamos ver. Ok, eu gostei desse jogo. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Ative o sininho de informações para você nem perder nenhum vídeo. E tchau... E também... Tchau, galera! E foi!